Fala pessoal, Marcelinho Imóveis, eu trouxe um casarão alto padrão a 70 metros do mar por apenas 879 mil, mas vale muito, muito, muito a pena e ainda tem um brinde pessoal, o brinde do construtor é uma Saara 300 cilindradas pessoal vou mostrar para vocês, bora lá então dá uma olhada, já começa com essa entrada monumental essas coqueiros gigantes e a praia já está logo ali galera 70 metros do mar, vou mostrar para você tem piscina, a sala é gigante, área gourmet, portão óbvio que é um portão elétrico dá uma olhada, área gourmet, olha essa área gourmet já vou virar a câmera para fazer um panorama para vocês área gourmet top, imagina você passando o Réveillon aqui com a galera aqui no bairro Bopiranga, esse bairro é um dos melhores bairros de Itaiaém é um bairro muito gostoso pessoal lá em cima fica a piscina, eu vou mostrar para você vamos entrar aqui na sala, só para você ter uma noção tudo chique, tudo impecável, olha esse lustre e a moto é essa, o brinde é esse é uma Saara 300 esse vai de brinde, pessoal esse aqui é o brinde do construtor mesmo tá bom? vai para você, além de você adquirir um imóvel top, alto padrão tudo impecável, tudo novinho você ganha essa moto fantástica olha esse banheiro tudo dourado tudo dourado galera lindo lindo o piso o detalhe da porta a pia e aqui é o quarto, tá? aqui é o quarto aqui na sala você tem também esse banheiro esse quarto você também tem esse quarto aí aqui tudo a sala com porta balcão, janela, bate bastante sol aqui você também tem essa área da cozinha com porta balcão também para você conseguir ficar à vontade com as crianças tudo muito aberto, tudo muito arejado banheiro aqui também, ó lavabinho, né? lavabo para você poder seus familiares quando vier visitar você aqui atrás, ó já vou mostrar aqui e depois eu subo lavanderia, tá? coberta lavanderia coberta olha como bate o sol e aqui uma área para você se for morar estender as roupas, né? e ali é aquela área que dá acesso à área gourmet vamos subir vocês vão ver que top que é a área da piscina você tem essa escada com corrimão tudo muito caprichado não é é no segundo andar tá? a piscina não é muito alto para se você tem idoso preocupação são poucos degraus e a piscina é essa piscina gigante também, tá? dá uma olhada aqui, pessoal nessa vista o mar já está aqui, ó tá vendo? aqui você tem a vista para o mar tá? então vamos lá mostrar aqui também essa é a piscina olha que cascata linda os detalhes, né galera? tem iluminação tá? à noite fica tudo iluminado a área da piscina e além disso você tem essa outra área aqui no terceiro andar você tem essa área também que você pode colocar uma jacuzzi olha que show esse pergolado já com esse detalhe, né? das luzes à noite você faz um aniversário faz uma festa e aqui mais uma vez a vista para o mar beleza? então é isso galera gostaram dessa casa? fantástica essa casa alto padrão aqui no bairro Bopiranga em Itaiaen litoral sul de São Paulo a 70 metros do mar tá bom? gostou da casa? o proprietário o construtor é super flexível vem, visita negocia com ele ele é bom de negócio tá? me chama aqui no link que está fixado no topo dos comentários você vai visitar a casa vai conversar com a corretora vai conversar com o construtor vai negociar e vai adquirir um casarão top e diferenciado aqui em Itaiaen beleza? tamo junto tchau! 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 tchau!